Oi, pessoal! Eu vou mostrar pra vocês uma coisa super interessante. Isso aqui é um tecido, ok? Que, na verdade, eu comprei pra fazer parte do cenário de Natal aqui da Pet da Mary. E eu tive uma ideia junto com o meu grupo, por esse tecido ser peludo, pra gente, então, fazer um mostruário de altura de pelo. O mesmo mostruário que é vendido na internet, não sei valores, ok? Mas sei que tem frete, enfim. Então, eu acabei de fazer o teste e eu quero mostrar pra vocês que deu super certo. Cortou, aqui estamos com as alturas 16mm a 13mm, a 4F que é 9mm, a 5F que é 6mm, a 7F que é 3mm e também a altura da lâmina 10. E eu vou procurar a minha outra lâmina, porque eu ainda tenho uma lâmina mais alta que essa 16mm, que é a de 19mm e vou fazer também, no final do vídeo eu vou mostrar. Mas eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz, ok? Pra que vocês também possam fazer. Bom, esse tecido aqui, você compra em qualquer casa de tecidos, eu não sei como ele chama, eu sei que ele tem alto desse jeito, vocês podem ver aqui o quanto ele é alto, tá? E ele tem um pouco mais baixo também. Então, eu usei uma escova de pinos, porque ele solta muito o pelo, então eu não quis passar a rasqueadeira, pra que fique bem fofinho, ok? Então, eu peguei a máquina, certo? Minha máquina é uma máquina ande sem fio. E, super de boa, eu cheguei aqui e fiz a tosa como se fosse de um cãozinho. Usei a escova novamente contra, pra ter certeza. Que não vai ficar pontas, assim como num cão. E cheguei aqui e limpei novamente. Muito bem. Feito isso, eu fiz o corte. Ok. Uma tesoura minha mesmo. Fiz esse corte. E vou fazer, então, o tamanho que eu quiser, certo? Agora, eu vou terminar, vou fazer a colagem de alguns, mostro pra vocês quando já estiver pronta. E como que eu vou fazer a última colagem deles. E mostro, então, pra vocês como que vai ficar o meu sensor aí, pra que as pessoas, então, saibam que altura é cada lâmina que a gente usa, tá bom? Então, voltando aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês o que que eu fiz, tá? Eu peguei uma folha, ok? E eu usei cola quente em cima e embaixo, ok? Ó. Eu prendi aqui na parte de cima e também prendi na parte de baixo, pra que não fique solto, né? Então, agora a gente tem o nosso mostruário, que é o primeiro, claro que dá pra melhorar ele bastante. Mas, agora não tem mais aquela história do cliente chegar e falar, ah, mas que altura vai ficar, né? Então, assim, como tem muita gente querendo este mostruário, Então, muita gente não tá conseguindo comprar, ou por questão financeira, enfim, né? Então, eu fiz um, porque isso é uma coisa que eu falei no meu grupo, que eu acreditava que dava pra fazer um caseiro. Então, aqui tá o resultado do nosso mostruário de alturas de pelo caseiro. Vou tentar mostrar assim, que de repente dá pra ver a diferença das alturas. É nítido que dá pra ver a diferença, ok? O cliente vai passar a mão, ele vai entender o que é uma lâmina 7, o que é uma lâmina raspada. E ficou super parecido, até com a textura da pele do cãozinho, certo? Então, estão aqui as minhas alturas que eu usei, todas elas. Usei 7 alturas. 7, 4, 5, 6, 7, isto. Certo? Com a minha Andes. Com a minha escova de pinos. Com a minha tesoura. Então, boa sorte aí pra galera. De repente compra o tecido em duplo, em trio e de pet shops. Dá pra melhorar ele bastante. Isso aqui é só uma ideia que eu fiz correndo. Porque as ideias, elas aparecem e logo elas somem. E eu espero que todo mundo tenha aí curtido, gostado. Pode deixar seu like, pode se inscrever aí no canal também. E qualquer outra dúvida, pode também me chamar, certo? Até o próximo vídeo aí, galera! Tchau! 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 Tchau!